Olá! Olá! Você sabia que o Polo Automotivo Estelante de Betim é uma das maiores fábricas de automóveis do mundo e está em processo permanente de modernização? Novas áreas de desenvolvimento de veículos, modernização não só das instalações, como equipamentos, processos e sistemas a partir do conceito da indústria 4.0, maior ciclo de investimentos desenvolvendo, desenhando, projetando, testando e produzindo veículos de classe mundial. Uma fábrica de quebrar recordes e vender qualidade, com o Fiat Strada, líder absoluto de vendas no país, além do Argo e o Mobi Fiat Pulse e agora o Fiat Fastback, liderança do mercado brasileiro e sul-americano, empregando milhares de talentos. Betim é também a sede da Estelantes para a América do Sul. A empresa é resultado da fusão da Fiat Chrysler Automóveis com o grupo PSA, um dos maiores grupos automotivos do mundo, com 14 marcas icônicas e desenvolvimento sustentável. O Polo Automotivo de Betim também é um campeão, produzindo 1,3 milhão de motores e transmissões por ano. A fábrica da Fiat, inaugurada em 1976, foi a primeira a instalar-se fora do cinturão industrial paulista. Transformou Betim em Minas. Hoje, a fábrica é o centro de um Polo Automotivo que reúne mais de 120 fornecedores de materiais diretos em torno de Betim. Esta foi a base para a expansão da produção. 60% dos itens comprados provém de fornecedores instalados num raio de até 150 km da fábrica. Este processo impulsionou a economia de Minas. A instalação de novas empresas da região diversificou o parque industrial mineiro, gerando empregos e riqueza. O Polo Automotivo Fiat pode produzir 700 mil automóveis e comerciais leves por ano e 1,3 milhão de unidades de motores e transmissões. Já produziu cerca de 17 milhões de veículos, dos quais 4 milhões foram exportados. E emprega entre 13 mil pessoas, 2 mil engenheiros, designers e técnicos de primeira classe. O automóvel não nasce pronto. Seu desenvolvimento começa com ideias, passa pelo planejamento, pela visão dos produtos e as definições de mercado. As ideias se materializam com desenhos que conectam funcionalidade, forma e beleza. Só então ideias, desenhos e conceitos técnicos encontram sua viabilidade econômica e de manufatura, com profissionais de todas as áreas envolvidas. Sem milagres e com muito trabalho, o modelo é submetido a homologação, aprovado e produzido. Assim nasce uma estrela. Música 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 Música